Marte, Melman, Glória, Glória, Melman, Marte, Marte, Gama, Glória, Marte, Melman, Marte, Marte, Gama, Tia, Kelly, Bo Geraldo, ai, Tem alguém aí? Me tira desse troço! Alô? Me tira logo desse troço! Alô? Oi, tem alguém aí? Melman! Alex, é você? Melman, eu ajudo você! Aguenta, Filipe, pera aí que eu já te ajudo! Melman! Eu te peguei, amigo! Espera um pouquinho aí, Melman! Aguenta aí! Alex, o que você tá fazendo? Eu vou te tirar dessa caixa! Relaxa! Alex? Girafa na caçapa do canto! Seja o que Deus quiser! Pera aí, pera aí, pera aí! Não faz isso não! Alex, Alex! Não, não faz isso não! Olha, pera aí, Alex! Lá voou! Pera aí, pera aí! Olha, olha ali! É a glória! É a glória! É a glória! 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 A festa acabou! Vaza! Glória! Alex! Uau! Marty! 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 Alex! Marty! Marty! Alex! Marty! Alex! Marty! Marty! Ai, que meleco! Marty! Eu vou te matar! Volta aqui! Não foge de mim! Volta aqui! Se for de lá correndo, eu vou te matar! Olha para nós! Todo mundo aqui são-te salvos! É, a gente tá aqui! Onde é exatamente aqui? Califórnia?